Primeiro, eles falaram que a reforma trabalhista iria gerar 6 milhões de empregos. Você terá a abertura de mais empregos. Leva a criação de empregos. Mas o desemprego só aumentou. Ficamos sem direitos e sem trabalho. O índice de desemprego no país voltou a subir. Depois, falaram que, cobrando pela bagagem, as passagens de avião iriam ficar mais baratas. Os preços das passagens devem cair. A ideia é deixar a passagem mais barata. Mas as passagens estão cada vez mais caras. A esperada redução no preço das passagens aéreas não aconteceu. Falaram também que iriam combater a violência e acabar com a corrupção. O combate à corrupção é a primeira medida. Mas se juntaram com a milícia e colocaram corruptos confessos dentro do governo. O futuro ministro da Casa Civil, investigado por Caixa 2 Eleitoral. Paulo Guedes, ministro da Economia, investigado por suspeita de fraude no sistema financeiro. O ministro do Turismo, que é acusado de... Agora, eles dizem que a reforma da Previdência vai melhorar a economia e garantir nossa aposentadoria. Aprovem a reforma da Previdência. O que está em andamento lá, como a reforma da Previdência. Só que a gente já não acredita mais nessas mentiras. Foi a reforma da Previdência. Reformar. Apoio 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 Apo